Olá pessoal, sou o Auro Gari, especialista de futebol no Brasil, também conhecido como Corgman, e vou mostrar para vocês mais uma dica forte. Vou mostrar neste tutorial como é possível, dentro de uma combinação de sons, atribuir função de volume independente para duas regiões. Uma combinação dentro de um Corg Chrome possui 16 partes. Eu posso atribuir, por exemplo, no modo User, Real Time Knobbs, botões de tempo real, na posição User, eu posso escolher dois para atribuir função de volume independente para que eu tenha, dentro da combinação, dois grupos de sons em que eu possa editar o volume em tempo real. Excelente para você fazer passagem de som sem cortes, é excelente. Vou mostrar como fazer essa operação. Com o Chrome ligado, aperte o botão Combi. Vou utilizar para este exemplo a combinação Banco A000, Piano e Strings. Por quê? Porque quando eu toco, observe que tem duas partes aqui, juntas, em layer, sobrepostas, né? O Piano e o Strings. E eu vou adotar, justamente aqui, um Knobb para controlar o volume do Piano e outro independente para o volume do String. Então, a parte que será utilizada como exemplo será A000 Piano Strings. Para iniciar a edição, aperte o botão Page. Observe que o visor irá exibir várias telas de acesso. Nós vamos acessar P1 Controllers. Observe embaixo que você tem os controles dos quatro ajustes dos Knobbs Real Time, os botões em tempo real, na posição User. Observe que nessa combinação especial, o Knobb nº1 e o Knobb nº2 já estão sendo utilizados, né? para a função específica. Então, eu vou utilizar o 3 e o 4. No caso, o Knobb3, eu vou utilizar para controlar o volume do Piano e o Knobb4 para o volume do String. Como fazer isso? No 3, eu toco aqui, vai aparecer uma tela e eu seleciono a opção aqui embaixo, Volume. O Knobbuser3 está com a função Volume. O Knobb4, eu vou tocar aqui e vou selecionar a opção Expressão. Com isso, eu tenho dois controles MIDI independentes para utilizar como volume. Aperte Page novamente e vamos para MIDI Filter P5. Essa tela, como o nome já diz, é um filtro que você pode estabelecer o que você quer filtrar para ser utilizado pelos comandos do painel ou não utilizar. No caso aqui, você irá até a pasta inferior 4, que nós teremos aqui. O Knobb Control User 1, 2, 3 e 4. Observe que a opção 4 possui duas janelas. Por quê? Porque a pasta da esquerda acessa as partes de 1 a 8 da combinação. E a parte 9 a 16, as partes acima de 9 a 16. No caso, como vocês já perceberam que a parte utilizada é a parte 1 e 2, então é justamente essas duas partes que serão gerenciadas. Como o piano vai utilizar o controle knob 3, então esse aqui é o controle knob 3 para todas as partes. Então, o piano está na parte número 1. Eu deixo o quadrado relativo ao knob da parte 1 aceso. Justamente, se tiver alguma parte bateria tocando, também o volume será alterado. Então, o ideal é deixar todas as partes realmente sem nenhum controle knob 3, deixando apenas a parte que interessa, que é a parte número 1 do piano. Já no knob 4, eu não quero utilizar o piano, eu quero selecionar o strings que está aqui. As demais partes eu elimino os quadrados, inclusive das partes 9 a 16. Resumindo, o knob 3 vai acionar apenas a parte número 1 que é o piano. O knob 4 vai acessar o controle de volume apenas do string. Então, eu terei dois controles independentes. Vamos ver se realmente funciona. Observe os quatro botões que estão aqui. Eu utilizarei apenas o botão 4, 3 e 4. Para que esse botão funcione, seja efetivado para volume, observe o LED. Ele está para tone. Esses botões tem função de que? Cut off, ressonância, G e release. Eu aperto o botão de select e deixo em user. Porque aí esses botões funcionarão como user. E eu teria o volume do piano e o strings aqui. Vamos testar? Vou tocar um acorde. Vou baixar o volume do piano. Vou baixar o volume do string. Vou subir o volume do piano. Vou subir o volume do string. Lógico que eu posso dosar, né? Utilizar só o string. Operação realmente efetiva e importante para se utilizar ao vivo, para transição de sons. Lembrando que você pode fazer isso daí para grupos de sons dentro de uma combinação. Você pode subdividir quatro grupos ou seis ou metade, né? Oito para cada lado. E cada um desses oito serem controlados pelo botão 3, 4 ou se estiverem livres, botões 1 e 2. Se você criar sua própria combinação, você terá no modo user das combis, né? Zerada. Todos eles estarão liberados. No caso dessa combinação especial, o 3 e o 4 estavam lá liberados para utilizar como nós utilizamos. Vamos ver como salvar isto. Para que esse ajuste se torne permanente dentro dessa combinação, você, em primeiro lugar, deixar com que o led do knob fique realmente ajustado para user. Para isso, você aperta o botão e deixa ele ajustado para a opção user. Finalmente, voltando à tela principal, toque no canto superior direito do visor, irá abrir o menu, selecione a opção Write Combination, toque em OK para confirmar e pronto. Aperte Exit para você voltar à tela principal. E essa combinação já está pronta para ser utilizada com os controles de volume 9, 3 e 4. 1 e 2 e 3 1 e 2 2 e 2 1 feel 1 2 2 É isso aí pessoal. E para eventuais dúvidas, entre em contato comigo através do meu e-mail de suporte Korg, korg.pridemusic.com.br. E para conhecer as especificações técnicas dos produtos, ou mesmo localizar um revendedor Korg mais próximo de sua região, acesse o nosso site www.korg.com.br. É muito importante que você adquira seu produto Korg em um de nossos revendedores autorizados. Assim você terá direito a um ano de garantia, manual em português e o nosso suporte permanente. E não esqueça de curtir a nossa fanpage e fique por dentro de novidades, lançamentos e workshops. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho